Boa noite, senhores médicos. Lembrando a vocês que a jornada de vocês, ela tem um princípio, ela tem um começo. E esse começo tem uma sequência, e essa sequência continuou. E vocês acreditou no Corpo Diretivo da UCB, na Universidade Central do Paraguai. Acreditou em nós, e também acreditou em vocês. Acreditou na família que te apoiaram, acreditou nos amigos que te apoiaram. Hoje marca para vocês, sabe o que marca? O início de uma jornada. O que vocês vão receber hoje, é o título simbólico, dentro de poucos dias já vai estar em suas mãos. O título definitivo de médico. Médico não só do Paraguai. Médico do mundo inteiro. Médico da família. Médico das pessoas. Vocês vão, todo mundo tendo dito, ah, eu tenho que ir no Brasil, eu tenho que ir no Brasil. Agora vocês podem também fazer o tal Conarém aqui em Paraguai. Porque a Universidade Central, ela está toda credenciada para vocês fazerem qualquer prova, mundo afora. O empenho foi grande de cada um dos diretores, de cada professor. Eu agradeço em nome da diretoria acadêmica, liderada pelo LUT, a todos os docentes e funcionários do setor acadêmico. E agradeço também, liderado pelo Milton Luiz de Oliveira, a toda a equipe do administrativo. E agradeço em especial a vocês, família. Se não fosse vocês, isso aqui não estaria acontecendo. Hoje é o orgulho da família que acreditou em uma faculdade lá no estrangeiro. Vieram, depositaram confiança, acreditaram na Universidade Central do Paraguai, que sem dúvida nenhuma começou a história da medicina lá pela resolução 017 de 2009. Com o tempo, surgiu a sede em Pedro João Cabadeiro, e logo depois a resolução 577, autorizando a Universidade Central do Paraguai a ter, habilitar, a ter autorizado pelas autoridades do país, o curso de medicina. E vocês, praticamente todos, já estavam lá, porque foi 2018, 2019, já estavam dentro da Universidade Central do Paraguai. E hoje, estão recebendo os seus títulos. Onde você vai ser médico? No Brasil? Pode ser médico no Paraguai? Pode ser médico nos Estados Unidos, Austrália, Europa, qualquer parte do mundo. Cada país tem as suas regras. Mas vocês estão habilitados. Porque a nossa Universidade, ela tem um certificado de Thomas Wood, não sei das quantas, que você tem que falar, a Kátia Renner sabe falar, é uma entidade a nível mundial. E a UCP está lá, travada nos vasais históricos daquela instituição dos Estados Unidos. A UCP tem a Aneais, que é o certificado da Agência Nacional de Educação, em Paraguai. Que habilita os formandos da UCP a fazer e participar do Conarém e depois, terceiramente, trabalha em Paraguai. Então, é isso que eu queria agradecer e queria falar para vocês. Seja bem-vindo ao mundo dos doutorados, ao mundo dos médicos mundiais. Abraça a todos vocês, abraça a família, abraça os repórteres que estão aqui e aquele tradicional nosso. Tchau, obrigado.